Então o que acontece? Veja bem gente, nós estamos com um texto, mas o texto está isolado, calma que eu vou explicar para vocês. Quando diz que o texto está isolado, o versículo isolado, porém estou, vou respeitar dentro de um contexto. Agora, o contexto é complexo desse capítulo de Marcos, capítulo 3, por quê? Quando você chega nos versículos 1º até o versículo 7, abre-se três perícopes e você ao delimitar, fica totalmente desconstruído as perícopes. O que viria a ser uma perícope, professor? O que viria a ser uma delimitação textual? Perícope e delimitação é quando você traz porções menores na narrativa de um texto, aonde existe o início, meio e fim. Então Marcos, porque você chega, ah, o professor não respeitou o contexto. Não, a perícopa é totalmente manipulada, tanto que essa família do capítulo 3, versículo 20 de Jesus que diz, ela só vai ressurgir no versículo 31, que na verdade seria a junção dessa perícope. Então, o que que os escritores bonitinho fizeram? Como viu que esse versículo, capítulo de Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, viu que era problemático, fizeram o quê? Vamos alterar a perícope do texto. Vamos alterar a delimitação do texto. Para quê? Olha só o que para quê agora, vou ler aqui com vocês. Vamos lá, produção? Análise. Vou pegar a expressão em grego, roi par autu. Sua família, essa expressão, sua família, ou em grego, roi par autu, é em cima disso aqui, gente, ó. Aqui, os parentes, tá? Quando eu falo a expressão roi par autu, está falando de parentes, ou família de Jesus, isso no grego, tá? Sua família é registrado no versículo 31. É evidenciado uma retomada desta parte da narrativa, diz sobre sua mãe e seus irmãos. Literalmente, esta frase denotaria os descendentes dele, mas passou a ter esta modificação do seu significado estrito. Aí, existem outros vocabos que eu peguei, a expressão grega, kratesai. O que que viria a ser kratesai? Para prendê-lo. Então, a família foi lá para prendê-lo, Jesus. Kratesai, para prendê-lo, para obter a posse dele. Eles queriam proteger Jesus contra a sua própria loucura. A família de Jesus queria protegê-lo em sua própria loucura. Por que loucura, professor? Vamos continuar? Pois eles disseram que ele estava fora de si, que é o verbo exeste, em grego seriais. Bom, testemunhas ocidentais, agora vocês vão ver um pouquinho da exegésia, que algumas pessoas gostam. Vou subir um pouquinho aqui. Testemunhas ocidentais como dois códices e uma versão. Não, uma não. São duas. É a ítala e a gótica. O que que aconteceu, gente? Esse versículo, quando colocado de família, que a família vai e quer prender Jesus, porque Jesus está fora de si. Só que esse está fora, o que que é estar uma pessoa fora de si? Hã? Já pensou? Jesus, o ser divino, o ser Deus, o Todo-Poderoso. Hã? Aquele que andou sobre o mar e tudo mais, está fora de si. Tem como? O homem que diz ser, conforme a teologia popular de hoje, 100% homem, 100% Deus, está fora de si. Como? Ué, se o Espírito Santo está dentro dele? Dentro, né? Ou não? Porque ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para isso, 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 e está fora de si. Só que o está fora de si aqui, é onde entra a questão do endemoniamento. Peraí, pessoal. Então o senhor está agora afirmando, categorizando, perempitoriano, que esse está fora de si era Jesus possuído pelo capiroto. E aqui é onde eu vou continuar. Essa expressão, por que queriam prendê-lo Jesus? Por que queriam segurar Jesus? E onde está a prova disso? Ou seja, dois códices. Essa atestação desse vocábulo ex-ceste, está nos papiros mais antigos, referente à passagem de Marcos. Está nos códices como Sinaídico, Alexandrino, Vaticano, Bizantino, os códices mais completos. É só cair alguns abençoados, para tirar isso, porque eram religiosos em extremo, fizeram o que não? Vamos mudar, vamos tirar a família, que nem a família é quem chama a atenção. Vamos colocar que são outras pessoas. A gente tira essa má impressão de Jesus possuído por entidades malignas. O que aconteceu? Olha só, gente. Em vez da leitura, roi, par, autu, ou seja, aqui traduzido como família, tem, colocaram, peri, autu, roi, gramatês, cai, ro, loipoi. Que isso traduzido do grego para o português, eu tenho. Quando os escribas e os outros ouviram sobre ele. Então, quem vai prender e dizer que Jesus está fora de si, já não é mais a família, é os escribas. Mas por que esses manuscritos e esses escribas colocaram escriba? Justamente para dizer, não, é porque como a perícope de Marcos já está deturpada, não é que estava deturpada, mas deturparam. Como no contexto aparece escribas, doutores da lei, indagando Jesus concernente aos atos o qual ele fez. Então, vamos tirar a palavra família, vamos colocar que foram os escribas. Pronto, está resolvido dentro do contexto, assim a gente tira essa má imagem que Jesus estava possuído por entidades malignas. Está dando para entender um pouquinho o que é manipulação agora, senhores? E a prova dessa manipulação está nesses dois códices aqui, eu falei para vocês, o código CD, o código W, a ítala e a versão gótica também que eu não coloquei aqui, tá? Vou continuar a leitura com os senhores. Mas esta leitura é obviamente equivocada, pois remove a declaração embaraçosa sobre a opinião da família de Jesus como fora de si, e transfere essa visão para os adversários do Senhor. Aí caberia muito bem. É por isso que a perícope, a delimitação de Márcio, capítulo 3, está totalmente modificada, tá? Desde o início. Para quem conhece de exegese e sabe delimitar um texto e abrir as suas perícopes, vai saber do que eu estou dizendo. Saber não, né? Vai constatar a veracidade do que eu estou colocando aqui. O fato de que praticamente todas as outras testemunhas têm a expressão grega roi, par, autua que a evidência interna é forte para a leitura curta e relata que a leitura ocidental é secundária e deturpada. Vamos analisar um outro vocábulo aqui com vocês agora, que é o vocábulo prender. Olha que interessante. O vocábulo cratesai, ou cratesai, origina-se de kratel, que é atestado 47 vezes no Novo Testamento. Ele é usado tanto no sentido literal e figurativo do ato de apreensão ou que se segue, como também o ato de segurar firme. Kratel com acusativo, que aí o kratel precisa, é um kratel, um verbo, que aí precisa que algum substantivo à frente, que esteja à frente do verbo kratel, pode estar no caso nominativo ou no caso acusativo. Estando no caso acusativo, que é o que ocorre nesse texto de Marcos, designa uma apreensão forçada, como se Jesus estivesse despirocando mesmo. Estivesse possuído pelo capiroto igual ao lado de Gadara. Tiveram que usar a força, a força. Usaram a força. O grego demonstra isso com o substantivo que está no acusativo. Em outras palavras, a família de Jesus procurava levá-lo sob custódia, como se leva alguém em custódia. Vou colocar o gêmeo e tudo mais, e vou levar e vou arrastar. Agora, nós vamos ver os versículos abaixo depois, o que acontece? Bom, é o seguinte, gente, eu falei sobre o vocábulo kratessai, de kratel, no acusativo, que a pessoa, ela prende a força. Jesus foi preso pela sua família, agora foi preso por conta do quê? A pessoa, a família de Jesus chega lá, vão prender, não, me larga, me solta, não, vai ser preso. É mais ou menos isso, tá? Agora, o que que acontece? Eu vou pegar a expressão fora de si no grego. A expressão exeste, fora de si mesmo. A expressão exeste, fora de si mesmo.